Olá, queridos vingados aqui no nosso canal. Hoje eu quero mostrar para vocês o dinheiro europeu. A nota mais baixa que existe na União Europeia é 5 euros. Nota mais baixa. Depois dos 5 euros, 10 euros, que também é muito comercializada. 20 euros já é dinheiro aqui, um bom dinheiro. 50 euros. 100 reais é dificílimo achar. Muito difícil. 100 euros. 200 euros é o que eu vou te faltar hoje. Mas eu tenho nota de 500 euros aqui, que também é dificílimo achar. Salário mínimo em Portugal, 400 euros. Espanha, 600 euros. Itália, 1.200 euros. O que eu quero dizer para vocês é dificílimo achar nota de 200 euros e 500 euros. 100 já fica difícil. Espero que com essa informação seja útil para vocês. Valeu?